O Zagami fala uma coisa, é uma guitarra normal, mas tem dentro dela coros, delay, reverb, distortion, ou como isso aí? Vou explicar pra vocês agora. Salve galera, sou o Márcio Zaganin, tô aqui com o meu grande amigo, Marcinho Eiras. Salve galera! E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês mais um desses lançamentos incríveis do TDT 2023. E hoje aqui com a Six Smart, que é uma das sensações do nosso evento. E eu chamei aqui o Marcinho, convidei ele pra ajudar a demonstrar isso aqui, porque tem muita informação aqui. É, entender também, né? É, e é um produto muito legal. E a gente vai agora mostrar um pouquinho mais dele pra vocês. Então galera, essa guitarra aqui é o seguinte, é uma guitarra inteligente, né? É, vamos lá, vou explicar pra vocês como é que funciona. Ela é uma guitarra convencional, normal, a princípio, tá? Então aqui tem um humbucker, dois singles. Aqui os timbres, como qualquer outra guitarra. Ela pode ser uma guitarra normal, 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 normal. Pode ser uma guitarra normal, ela tá plugada aqui no amplificador. E aqui, humbucker, os singles, né? Normal, como você já conhece. Agora o grande lance dela, o grande diferencial é esse aqui, ó. Ela tem um push-pull aqui no botão de volume. Tá? Eu vou puxá-lo aqui. A partir do momento que você puxa, ela passa a ser a guitarra inteligente, é isso? Agora ela vira uma guitarra multi-efeitos. Tá. Entendeu? Então aqui a gente... Eu vou passar pra você. Tá, eu vou testando aqui. Eu tô com um fone porque parece que dá pra colocar um fone também. O lance é o seguinte, ela pode estar ligada no amplificador, mas você pode até ligar já no fone aqui nela, se você quiser. Vou ligar aqui pra você. Plug aqui, é isso? Na entrada de cima. E não corta o sinal dela pro amplificador. Não corta o sinal do amplificador. Você pode, nesse momento, optar pra estudar em casa. Você pode, obviamente, continuar com o amplificador ligado, que a gente tem aqui. Ou você pode simplesmente desplugar. A gente vai continuar com ela plugada pra vocês ouvirem o áudio aí. Mas você pode desplugá-la e ficar só com a saída do fone de ouvido. Então pra você estudar em casa é perfeita já. Só por isso já é perfeita porque você tá ouvindo o som da sua guitarra. Sem incomodar ninguém. Sem incomodar ninguém. Você pode ficar horas... Com uma qualidade absurda. Com uma puta qualidade. Tá, legal. Tá. Então vamos lá. Vamos aos efeitos. Tá tudo zerado aqui. Você fez o push-pull, então você puxou pra cima. Agora já tá na guitarra com os efeitos. Exatamente. Então eu vou pedir pra você abrir primeiro o K9 de cima ali. Esse é um reverb. Pode abrir tudo. Uau. Ó, vou escancarar. Caramba. É. Esse é um reverb. Nossa. Muito legal, né? Sensacional. Então, e agora no controle de baixo, né? É um potenciômetro duplo concêntrico. O primeiro andar aqui é reverb e o andar de baixo aqui tem uma função dupla. Até a metade é um chorus. Tá, a metade é aqui. É isso. Chorus bonito, né? Então se eu abrir o andar de cima aqui, eu posso usar o reverb junto com o chorus. Você pode mixar o reverb com o chorus junto. Então o chorus já tá rolando. Vou colocar um reverbzinho pra ver, dar um cheirinho que a gente fala. A mesma coisa que eu fiz. Nossa. Vou aumentar mais. Legal, né? Sabe o que é legal? Eu tô ouvindo a somatória do fone com a parte externa, com o amp. Sim. Tá tão legal. Tá tão legal, né? Mas só relembrando, né? O amplificador ou o fone é opcional. Você pode usar um ou outro ou dois juntos, né? Muito legal a somatória. É muito conveniente pra você estudar em casa e não incomodar ninguém. Ouvi só no fone. Tá. O botão de baixo tá na metade. Se eu for pra frente agora... Agora, quando passa da metade, começa a entrar um delay. Tá. Tirei o reverb, tá? Tirei o reverb e agora... Vou escancarar o delay, tá? Tirei o delay. Caramba, que legal. Legal, né? Mais uma coisa. Nossa. Vou pôr o reverb junto. Agora pode pôr o delay com o reverb também. Sensacional. E agora, mais um efeito. Vou cortar todos aqui? Tá, pode tirar tudo. Deixa eu ouvir bem. Agora é só o som limpo dela de novo. Agora tem uma chavinha aqui, ó. Um micro switch. Ah, ela tá no meio. Tá no meio. Bem micro switch. O meio é o som limpo. Pra baixo... Liga aí. Toca aí. É um overdrive. Vou trocar o picape? Pode. É muito legal. É um overdrive? Esse é um overdrive. E agora pra cima, chavinha. Eu vou encher o saco. Posso colocar o delay? Pode. Vou encher o delay aqui. Por favor, fica mais legal. Nossa. Ó. Tá, e tem esse micro switch aqui. É um micro switch. Aí eu ponho pra cima, eu tenho... Pra cima, pra baixo é o overdrive. E pra cima agora é um distorcio. Caramba. Ah, vou botar o delayzinho mais aqui, tá? Cara, impressionante. Que isso. Olha essa sobra. Cara, tá no cabo direto no âmple. Não é possível. Tá no cabo direto no âmple, você tirar o cabo, você vai ouvir só no fone. Vocês não têm ideia da qualidade que tá esse somatório do fone com a caixinha. Sim, no fone é muito bom, né? No âmple é muito bom, mas no fone... Caramba, que demais. E aqui eu tenho... Continuo com meus pick-ups opcionais, né? Sim, sim. Funciona como uma guitarra normal. Eu posso colocar no caputador da ponte, no braço, ou no meio. É um super... Sensacional. Legal. Deixa eu mostrar mais um detalhe dela aqui, ó. Tudo isso aqui é alimentado por duas pilhas. Convenciona que você acha em qualquer lugar, barata. Todo acabamento com rádios pretas, né? Mostra as coisas aqui. Então no meio aqui eu já volto pra... Som limpo e aqui você... Som limpo e aqui eu volto pra guitarra normal. Aqui você... Isso. Então se você quiser uma guitarra... Comprando essa guitarra, eu já tenho uma guitarra normal. Cara... Uma estratinha normal que a gente fala, né? Exatamente. Três pick-ups, né? Um humbucker, dois singles e tal. Uma configuração bem tradicional. Só que eu puxando esse botão pra cima, eu já aciono, como a gente falou, a guitarra inteligente com todos os efeitos. Exatamente. Então eu acho, puta, muito legal pra uma... E esse outro... Ah, bem lembrado. Essa outra entradinha. Essa outra entradinha aqui. É uma entrada ou uma saída? Na verdade era uma saída, tá? É uma saída pra gravação. Então você pode puxar um cabinho aqui, um P3, e ligar no seu smartphone, no computador, em alguma placa, e você grava sua guitarra, você pode gravar direto, é uma saída de áudio, tá? Pra você gravar, diferente da saída de áudio do fone. São duas saídas, né? Sim. Aqui sai o áudio do fone de ouvido, mas aqui é uma saída específica pra gravação. E esse Knob do meio... O meio é uma tonalidade passivo, convencional. Ah, não precisa ser um filtro. É um filtrinho, né? É um tone. Ah, legal. Tá bom, perfeito. Eu gosto bastante de tone. Cara, que demais. Outra pergunta. Se eu acionar a guitarra inteligente, que a gente chama, né? Com a distorção, continua valendo esse tone também? Continua valendo. Cara, que legal. Tudo funciona ao mesmo tempo. Cara, que incrível. As cinco posições, não é? Esses dois. Exatamente. Pô, sensacional. Agora esses dois. Incrível. É isso aí. Feito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a Six Smart. Nosso lançamento foi agora no TDT 2023 e, bom, acho que a gente gostou, né? Vocês já vão encontrar aí nas lojas, já deve estar disponível. E é isso. É uma guitarra, uma super strat aqui, com captação HSS, um humbucker de dois singles, volume, tonalidade, coros, delay, reverb, overdrive, distortion, saída para o fone de ouvido, saída para a gravação. O que mais, né? O que mais é isso aí, né? Então, acho que é uma guitarra muito esperta para quem, desde o iniciante, né? O cara que vai até comprar a primeira guitarra, não precisa comprar um amplificador, uma pedaleira de efeitos, né? Já vem tudo embutido nela para você estudar e desenvolver. E depois, futuramente, você pode comprar um amplificador. Cara experiente, que não quer mais levar o ensaio, não quer levar a pedaleira. É, o que me surpreendeu é que muitos músicos profissionais adoraram. O cara falou, puta, cara, para eu ter... Solução de um monte de problema. Solução, para gigs menores, talvez, ou para estudar em casa. Todo mundo adorou, então, enfim. Legal. Uma guitarra para todo mundo mesmo. Muito legal. Tá bom? Obrigado, Marcinho. Valeu. Valeu, Zaga. Muito obrigado. Deu, galera. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu.